E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio Temponi, eu tenho 12 anos, nasci em Três Rios, hoje moro em Juiz de Fora e fui aprovado em primeiro lugar geral na prova da EPICAR 2021 e hoje eu vim contar aí para vocês a minha experiência com esse concurso e como que o Estratégia Militares conseguiu me ajudar na minha aprovação, então fica aí e não perca um detalhe desse vídeo. Sempre gostei de estudar, mas desde pequeno meu pai já me incentivava, eu costumo estudar umas 10 horas por dia, eu gosto de gravar vídeos no meu canal, eu também gosto de jogar xadrez, jogar baralho, no meu tempo livre eu também gosto de ler livros, também gosto de jogar videogame, a pessoa própria tem que desenvolver, ela mesmo tem que criar esse sentimento de gostar de estudar e a segunda coisa é fazer Estratégia Militares. Eu recomendo muito, me ajudou bastante na minha preparação, o material é bem completo, tem vídeo teórico, vídeo de exercício, de resumo, tem simulado, material em PDF, várias coisas que me ajudaram muito. Em maio eu fiz o bolsão do Estratégia e foi quando eu conheci eles, eu consegui a bolsa e aí eu comecei a estudar. Já fiz prova da SpaceX, que eu já cheguei a gabaritar matemática e inglês, também cheguei a fazer prova de outros concursos, como o Colégio Naval, que eu também chegava a gabaritar as matérias. Não só provas militares, mas provas em geral, porque elas ajudam a ganhar cada vez mais experiências, mesmo sabendo que, igual a IPCACA, eu não poderia ir ou fazer um simulado, ajuda a ter também mais calma, mais tranquilidade, aprender mais as matérias, isso tudo contribui muito para o dia da prova de um concurso que você realmente quer entrar e realmente quer fazer a prova para ingressar na instituição. Nunca durma sem saber uma questão, isso é o que eu falo, sempre tem que saber uma questão, você se deparou com aquela questão, tente aprender como fazer, não tente, aprenda como fazer aquela questão, porque pode cair, por exemplo, uma parecida na prova da IPCACA ou do concurso que você vai fazer, tudo envolve muito esforço, não tem fórmula mágica, tem que estudar, então esse que é o caminho. Eu costumava acordar umas sete horas, mais ou menos, eu tinha o colégio de manhã, aí eu passava no colégio de manhã, eu revisava matérias que eu já sabia e de tarde eu tinha o curso, a estratégia que eu fazia, assistia as videoaulas para aprender também matérias novas. É necessário abrir mão de algumas coisas para conseguir passar no concurso, nem sempre vai dar tempo para fazer tudo. Você vai ter que parar de fazer algumas coisas, porque se fizer tudo certinho, a aprovação é garantida. Primeira coisa, faça estratégia, tenho certeza que vai te ajudar bastante, como me ajudou. Segunda coisa, tem que se dedicar bastante, que tenho certeza que se você se dedicar, prestar atenção, fazer tudo direitinho, você vai conseguir a sua vaga aí no seu concurso. O meu canal é Gabaritando com Caetempone, e o meu Instagram é Gabaritando com... Gabaritando Caetempone. Eu também fiz um curso de matemática para o IPCA e para o Colégio Naval, toda quarta e domingo aí eu gravo as aulas do seu. E aí E aí E aí E aí